Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Cria da base do esporte, o volante, Ronaldo Henrique, que se profissionalizou em 2014, é o atleta do atual elenco leonino com mais tempo de clube. Sendo assim, enfrentar clássicos contra o Náutico, não é nenhuma novidade para o volante. Na partida de hoje, Ronaldo deve ir para o seu 14º clássico dos clássicos, e tem vantagem no retrospecto. São 7 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas com a camisa do esporte no confronto. Vantagem que o volante desesperar aumentar hoje. É um jogo que vale 3 pontos iguais aos outros. Mas em se tratando de clássico, também é um campeonato à parte porque envolve rivalidade e história. Então temos que tentar manter a nossa concentração no máximo. Vamos procurar ir com tudo desde o primeiro minuto. As duas equipes têm objetivos diferentes. Eles estão na parte de baixo e a gente brigando para subir. Eles vão dar a vida do lado de lá e nós vamos dar a vida do lado de cá. Jogamos em casa, diante da torcida, que vai comparecer em bom número, e vamos procurar fazer por onde conquistar os 3 pontos, disse o volante leonino. Contestado por boa parte da torcida em alguns momentos, o volante vem conseguindo manter uma boa regularidade na atual temporada, em termos de números de atuações. O duelo contra o Náutico será o 30º jogo do volante no ano, ficando apenas 3 partidas de seu recorde pessoal anual, que é de 33 partidas, disputadas em 2020, e que Ronaldo poderá quebrar, já que o leão tem pela frente 7 partidas para o complemento da série B. É um momento de felicidade. Já estou há muito tempo no clube e esse ano vem sendo de evolução. Pude fazer uma sequência de jogos. Até escuto que não aproveitei outras oportunidades que tive, mas acho que até joguei bem, só acabei me machucando. Isso até aconteceu esse ano, mas voltei mais rápido e pude dar continuidade ao trabalho, concluiu Ronaldo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.